Música Eu acho impressionante como o homem sabe fazer uma mulher entrar no modo desespero. E nós somos mestres. Para entrar nesse joguinho, né? É uma coisa... Você já reparou? Hoje eu estava lendo no site, teve um depoimento de uma menina, que ela falou que eles estavam entre idas e vindas com o namorado, tal, tal, tal. Aí ele bloqueou ela. Aí ela pegou no final de semana e foi viajar com uma amiga. Viaja normal, com a família dela, com criança. Uma viagem tranquila. E aí ele ficou sabendo e ele xingou, mandou uma mensagem xingando ela, descendo a boca mesmo, descascando o abacaxi. Aí o que ela fez? Ao invés de simplesmente nem responder uma mensagem dessa, porque é ridícula, já que ele tinha bloqueado ela primeiro, não. Ela pediu desculpa e em seguida começou a tentar falar com ele, mandar mensagem, tal, 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 desesperada. Ou seja, entra no modo desespero. A gente faz muito isso. Eu mesma já fiz isso algumas vezes na minha vida. entra querendo ficar se justificando, falando, explicando. Ai, desculpa, desculpa por existir. Sabe essas coisas, gente? E isso só reforça ainda mais o comportamento de um homem. Ou seja, gente, por favor, pelo amor às nossas calcinhas pretas, parem de ficar pedindo desculpa por existir. para de ficar se justificando por uma coisa banal, por uma coisa simples, uma coisa besta. Ainda mais quando vocês não estão nem mais juntos. Ou seja, nem o direito de reclamar alguma coisa ele tem. Ainda bloqueada. Ela estava bloqueada do cara. Então, eu vejo isso tanto acontecer. E a mulher... Isso para a gente ver como a mulher está sempre se colocando abaixo de um homem. A gente luta tanto, vai para a televisão, coloca a camiseta, né? Mexeu com uma, mexeu com todas. A gente faz uma série de coisas. Só que no trivial ali do dia a dia, eu percebo mulheres se colocando abaixo de um homem. Sabe, tudo precisa pedir desculpa. Tudo precisa ficar explicando. Tudo precisa entrar no módulo de desespero. Por quê? Eles ficam desesperados assim? Não. Sabe o que eles fazem quando eles ficam desesperados? Eles torcem o jogo. É, eles torcem o jogo. Eles dão um jeito de fazer a mulher se sentir culpada, porque eles sabem que a gente se sente culpada. Torcem o jogo. E aí, quando você devia estar lá, em cima do salto, não. Você está lá correndo atrás dele. Você está lá mandando mensagem. Você está lá pedindo. Ai, me dá uma migalhinha. Ai, fala comigo. A gente não vai conversar? Vamos encontrar pessoalmente para conversar? Eu quero morrer quando vocês falam isso. Vocês estão lá na maior briga no WhatsApp com ele? E aí, ele fala, então, eu não quero mais nada. Pode me esquecer. Eles adoram essa frase, né? Pode me esquecer. Ai, você é inconformada no desespero, no pânico, tentando salvar a relação, ao invés de ficar muda. Porque ai sim. Ai sim, daria resultado. Não. Você fala, não. Então, vamos conversar pessoalmente? Acho que a gente tem que conversar pessoalmente. Ou seja, pelo amor de Deus, vem me ver. Pelo amor de Deus, reconsidere. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo, porque eu não sei viver sem você. Quando que a gente vai conseguir mudar isso, mulheres? Quando? Ou vocês acham que um homem vai dar valor em algum momento para uma mulher que age assim, gente? Não vai, né? Não vai. Por exemplo, se um homem me xinga, eu não dou nem o trabalho de responder. Mensagem cretina não se responde. Por quê? Porque o silêncio é de ouro. O silêncio, a postura do silêncio, do recuo, fala mais do que mil palavras. Ah, você pode ter certeza, porque cala fundo do homem. O homem não está acostumado a não ser respondido. Ele não está acostumado a ser ignorado. Então, quando você faz isso, o cabra entra em parafuso. Ele não entende. Aí ele quer dialogar. Aí ele quer falar. Aí ele quer bater papinho. Ele quer conversar pessoalmente. Ele quer discutir. Aí ele quer. Basta você ficar quieto. Experimenta. Não entra, não entra nesse modo desesperado. Porque esse modo desesperado é o que faz você perder o jogo completamente. Tá bom? Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL